Alô? Ó, Arroba Forró das Antigas Oficial, segue aí, viu? Vai, vai! Uh! Abração, meu querido Will de Paiva! Estourou essa música aí! Êêê! Uh! Se cuida do drama, live! Homem é bom! Drama, duplo malte e a cerveja do seu São João! Sofri, mas o meu coração aprendeu Nem sei já, nem sei já, nem sei já O mundo é um jogo, todo mundo já perdeu A vida nos ensina coisas que eu nem sei falar Na nossa oculta já sei decifrar A vida é uma escola, meu amigo rato batera tá no gás da pô, vai! Chove, chuva, derrama, alegria em mim Encontrei a liberdade, eu só quero ser feliz Eu disse chá, 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 chove Chuva, derrama, alegria em mim Encontrei a liberdade, eu só quero é ser feliz Nunca mais eu vou chorar Sofri, mas o meu coração aprendeu Nem sempre a gente acerta no amor Como no jogo todo mundo já perdeu A vida nos ensina coisas que eu nem sei falar Fala, processos... Sim, sabe que... Nunca mais eu vou chorar, nunca mais vou me prender Quem quiser gostar de mim, se prepare pra sofrer Nunca mais vou me prender, quem quiser gostar de mim, se prepare pra sofrer Nunca mais eu vou chorar, nunca mais vou me prender Quem quiser gostar de mim, se prepare pra sofrer Rádio B